E aí, você também é apaixonada ou é apaixonado por rosa do deserto? Nós aqui somos e muito. Não tem como, né? Olha só. Eu sou o Randall, sou jardineiro e também sou o seu professor de coquedama e de jardinagem online. E aí, esse vídeo você pode considerar como uma introdução. A gente colocou aí o levantamento do caudex para iniciantes, mas é aquela introdução para você que ganhou uma rosa do deserto ou que já tem, morre de vontade de fazer o levantamento e também tem algum medo, algum receio. E também para você que tem aquela curiosidade de saber, puxa vida, o que será que tem embaixo? Olha só, eu fiz questão de mostrar a parte de baixo do vazinho, com as raízes já saindo. E o vaso começa a ficar deformado, como esse aqui que já está oval, em vez de estar redondo, olha só. Porque a gente sabe que tem raiz e tem caudex, né? Esse caule gordo do chão escultural da rosa do deserto, querendo e podendo ser levantado, ficar para fora. Para você, então, que fica pensando mil vezes antes de fazer isso, a gente vai dar aqui uma introdução e depois uma continuidade desse trabalho que faz a sua planta ficar mais bonita, maior, mais escultural. E se você já está se perguntando se é obrigatório fazer isso, não. Não é obrigatório, é 100% opcional. Aqui, a gente tem uma rosa do deserto de tamanho maior, que já foi feito o levantamento tem cerca de uns 20 ou 30 dias. Ah, peraí. Você percebeu que eu estou na parte interna da Vila Nina? A gente está aqui em Salto, no interior de São Paulo. E como está uma tarde um pouco barulhenta aqui na avenida, a gente resolveu gravar dentro da loja para te mostrar também um pouquinho dessa parte que é tão bonita quanto a parte externa. Voltando, essa rosa foi feita o levantamento tem cerca de 30 dias. Como que dá para você saber qual parte estava para dentro da terra, do substrato, e qual estava fora? Olha a diferença de tom. Aqui bem mais claro, uma mistura de amarelo, meio esbranquiçado. E essa tonalidade mais verde da parte que estava para fora. Depois que a gente faz o levantamento... Ah, e o marronzinho que você viu aí, alguns detalhes, umas doenças de marrom, é a canela que a gente passa e eu já vou te falar porquê. Devagarzinho, aos poucos, essa parte que estava escondida começa a ganhar tonalidade da parte que estava fora. E aí, com o tempo, você olha e não vai nem perceber direito mais quem estava escondido e quem estava aparecido. Não vou usar as rosas pequenas, vou pegar uma maior aqui. Porque quando a gente olha, vou pedir para o Ralf chegar bem aqui perto, só de passar o dedo e pelos desenhos das raízes que estão saindo aqui, já dá para a gente saber que essa planta é possível ser explorada a parte de baixo. Outra dúvida, posso fazer o levantamento ou posso mexer com a rosa para trocar de vaso quando está com flor? Sim, desde que você não mexa muito, não mexa muito com as raízes, não estresse a sua planta, porque ela pode acabar perdendo, abortando alguns botões sem abrir. Então, se não for estressar demais, você pode fazer. Está preocupada, está em dúvida, espera passar a floração e depois você faz. Então, como a gente olhou para a planta, já viu que tem possibilidade de mexer pelo menos um pouquinho, é isso que eu quero que você perca esse receio e consiga fazer. Você vai perceber que eu vou aproveitar o mesmo substrato que já está aqui, que inclusive é bem soltinho, bem drenável, para não ter que entrar com o substrato de fora. Olha que interessante. Começo com o meu dedo mesmo. Mas a gente quer levantar um pouquinho. Então, eu posso e devo apertar o vaso de plástico. E com bastante cuidado, vou subindo. Para não perder esse substrato, eu já jogo ele para o fundo do vaso. E aí E aí E aí e se eu simplesmente fizesse isso e agora acho que eu não falei no começo né mas o pincel aqui que não pode faltar do seu lado neste momento um pincel macio tamanho médio vamos dizer assim um pincel menor que vai ajudar estilete bem limpinho caso precise cortar alguma raiz canela para auxiliar na cicatrização e no meu caso que tenho aqui à disposição uma pinça de plástico se precisar puxar alguma raiz alguma folhinha fina que tá perdida aqui pelo meio onde o dedo não entra a pinça vai nos ajudar qualquer um desses objetos você sempre tomar muito cuidado para não cutucar o por causa da sua planta não machucar e isso evita a possibilidade de um apodrecimento futuro que é tudo que a gente não quer para nossa rosa do deserto pego o pincel e olha só tudo isso aqui tava escondido vamos supor que nessa hora chega uma visita que você não esperava acontece algum imprevisto alguém te liga você tem que sair ou simplesmente você não quer continuar não quer fazer completamente o levantamento e o corte das raízes é só você ter um pouquinho de substrato separado porque a nossa planta já ganhou altura olha aqui onde ela estava né ela tava aqui agora já está aqui para não deixar esse espaço aqui no vaso e a planta meio perdidona eu vou completar com substrato eu tenho aqui na vilani no substrato próprio para rosa do deserto que é rico em matéria orgânica e bem soltinho se você não tiver pode pegar aquela terra vegetal que a gente usa para plantio com um pouquinho de esterco um pouquinho de calcário misturar com pedaços de carvão a gente tem um vídeo que vou pedir para o ralph até deixar ele como sugestão aqui uma aula foi uma live que ficou gravada só sobre rosa do deserto e ali a gente explica como quebrar o carvão para fazer essa mistura e ajudar a colocar no substrato que melhora a drenagem você simplesmente completa e depois você continua como eu vou fazer no próximo vídeo caso eu tivesse por algum motivo alguma suspeita de que eu machuquei a rosa em algum ponto eu pego a canela essa canela mesmo de cozinha que a gente usa e vou passar onde eu achei que foi machucado e não tem machucado nenhum mas eu quis pegar o meu estilete cortar raiz fina naquele ponto de corte eu pego um papel toalha e seco a ceiva e na sequência aplico a canela tudo isso que eu tô te falando você vai ver na continuação desse vídeo que aí vai ser para aqueles mais arrojados mais corajosos e que sim devem perder o medo de colocar a mão na massa ou no caldo que está rosa do deserto e deixar a sua planta com aspecto diferente maior e na minha opinião e na maioria das pessoas deixar a sua a sua planta mais bonita agora eu vou completar o substrato os pedacinhos de carvão que eu te falei que nem tão eles nem estão tão pequenos assim vou quebrar mais um pouquinho e aqui olha só com meu dedo mesmo levemente como eu falei se por qualquer motivo você tem que parar ou simplesmente você quer parar nesse ponto deixando a planta firme como ela ficou aqui não tem problema nenhum de continuar isso num outro momento caso tenha feito algum corte né alguma intervenção na sua planta evite regar pelo menos aí por uma semana ou até 10 dias até ter certeza que cicatrizou bem depois é só deixar a planta no sol e vida que segue vou pegar mais uma só para você ver uma rosa do deserto de flor dobrado só um minutinho e para finalizar uma um pouquinho maior dá para ver que aqui não foi feito a planta tá posicionada bem na lateral do vaso ou seja essa aqui também de flor dobrada assim que terminar essa floração é ela que eu vou pegar uma lista quase interminável de plantas para interagir e essa que eu vou pegar para fazer o levantamento e dar uma vida nova para minha rosa do deserto se você gostou dessas dicas e pretende continuar com a gente no próximo vídeo deixa o like aqui embaixo que isso nos ajuda bastante e também você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais para você continuar vendo essas rosas e para vocês acompanhar o nosso dia a dia aqui na loja tem o nosso Instagram que é o Vila Nina TV além do conteúdo do nosso site Vila Nina ponto com.br fique com essas rosas do deserto lindíssimas e fique com o meu e muito obrigado